Vão ganhando, com cabelinho na régua e com a camisa Desfassado é o degradê, nóis taca fogo na vela Com a camisa do Corinthians, nóis em cheirosão paela Tomando de assalto a piranha da favela O pequeno MPC, 177 de cheiro Tomando de assalto a piranha da favela Vão ganhando, com cabelinho na régua e com a camisa Tomando de assalto a piranha da favela